Olá pessoal, no vídeo de hoje eu vou explicar para vocês como vocês podem montar um circuito lógico na qual a saída é ativa apenas quando a maioria das entradas, a maioria das variáveis, for nível lógico alto. Essa dúvida eu recebi pelo Facebook, porém vocês podem se conectar com a gente e também mandar dúvidas pelo direct do Instagram. Vou deixar o link aí abaixo na descrição desse vídeo. Dependendo da sua dúvida, talvez eu possa te ajudar. Outra coisa muito importante é que dependendo da dúvida que você traz para a gente, eu posso produzir um vídeo falando sobre o assunto, explicando aquela dúvida para vocês no formato de vídeo. E ao fazer isso eu estou te ajudando, porém eu posso estar ajudando outras pessoas também que têm a mesma dúvida que você e que estão procurando respostas para aquelas dúvidas. E aí eu posso ajudá-las também. Bom, fazendo um resumo da nossa questão, a saída é ativada, ou seja, a saída é igual a 1 apenas ou quando a maioria das entradas for nível lógico alto. Então, a maioria das três variáveis aqui tem que ser nível lógico alto para produzir um nível lógico alto na saída. A ideia desse projeto se aplica de várias formas. Por exemplo, seria o caso de três gerentes tentando a aprovação de um projeto, na qual a maioria deles teria que votar sim para que o projeto seja aprovado. No caso, três gerentes, a maioria seria dois gerentes dizerem sim para aprovar o projeto. E é isso que nós vamos procurar no nosso circuito, tentar desenvolver no nosso circuito. Obter situações na qual pelo menos duas variáveis têm um nível lógico alto para produzir um nível lógico alto na saída. E já que nós estamos falando de circuito combinacional, nós podemos expressar as possíveis combinações das variáveis de entrada através da tabela verdade e assim nos auxiliar no projeto. Agora nós vamos avaliar nossa tabela verdade, lembrando sempre que a saída será nível lógico alto quando, pelo menos, quando a maioria das entradas for nível lógico alto também. Aqui na nossa primeira combinação de entradas, aqui a saída vai produzir um nível lógico zero, nível lógico baixo. A segunda também, porque só tem uma variável em estado lógico alto, um zero. A terceira também. Aqui na quarta, nós temos já um nível lógico um. Isso porque a maioria das entradas está em nível lógico um, que é o caso da B e C, das variáveis B e C. Continuando aqui a zero, e aqui as três últimas serão nível lógico 1 também. Produzirão uma saída com nível lógico 1 também. E aqui estão as quatro possíveis combinações que produzem um nível lógico alto na saída. Então, nós vamos expressar na linha horizontal termos produto. A negado. B, C. Próxima situação. A normal. A, B barrado. C. Aqui, A, B, C barrado. E a última aqui, A, B, C. Com isso, nós podemos montar a nossa expressão boleana, na qual nós, na linha horizontal, consideramos termos produto. Na linha vertical, nós vamos considerar a soma desses termos produto. Como se a gente colocasse um mais aqui, em cada uma, entre essas possíveis combinações. Então, a nossa expressão boleana vai ser, A barrado, C, mais a segunda combinação, mais a terceira, mais a quarta e última. A partir dessa expressão boleana, você já pode montar o seu circuito lógico. Porém, qual é o problema dessa expressão? Que ela contém redundâncias. Logo, ela não é a melhor expressão que resume esse projeto, que nos auxilia nesse projeto. Nós podemos simplificar essa expressão, obter uma expressão menor, que entrega o resultado que a gente quer. E nós vamos simplificar essa expressão com o auxílio do método do mapa de Carnot. Bom, eu repliquei a nossa expressão boleana para esse slide. E agora, em cada uma dessas células, na verdade, nas células correspondentes a essas combinações, nós vamos marcar com o número 1. Uma forma de vocês poderem visualizar com qual célula marcar, pode ser a seguinte. x, a barrado, equivalente a zero, b é um, c é um, mais a, que é um, b é barrado, então, ele vai ficar zero. Aqui vai ser um, mais a, que é um, b também é um, c é zero, mais a, b, c, que todos são um. Primeira situação, o a é barrado, então, ele é um nível lógico zero, enquanto que os outros são um nível lógico um. c é um, b também é um, então, é essa situação aqui. E agora sim, nós vamos marcar a C. E agora sim, nós vamos encontrar as células correspondentes. Primeira situação, o a é barrado, e os outros são um nível lógico um. Então, vai ser essa aqui. Segunda situação, o b é barrado. Então, o b é barrado, vai ser esse aqui, e o b é barrado, terceira, apenas o C é barrado. No caso, vai ser esse aqui. E o último, todos são um nível lógico um. E agora eu tenho que formar pares, quartetos ou quitetos para poder simplificar o projeto. No caso, nós podemos montar apenas pares. Então, eu posso combinar esses pares aqui. Vou fazer em outra cor também. Terminar esse par aqui também. E esse par aqui também. E agora nós vamos montar a nossa expressão final. Primeira situação, essa do círculo vermelho, aqui, nessa linha vertical, quem vai variar vai ser o a, ou seja, ele vai sofrer uma alteração de valor, de nível lógico. Logo, ele é desconsiderado. O b não sofreu alteração, então, ele pode ir para cá. E o c também, ele não se alterou. Essa é a nossa primeira expressão, primeiro termo. Vamos para o próximo, vai ser esse verde, na qual o c também vai continuar. E aí, quem vai variar dessa vez? Vai ser o b. Então, ele vai ser desconsiderado. Vai ficar a, c, mais, segunda, terceira situação, essa horizontal aqui, linha amarela. O c, ele sofreu variação, sofreu alteração de valor, então, foi do zero para o 1, ou do 1 para o zero. No caso, ele já é desconsiderado. E os outros dois termos, o a e o b, as duas últimas variáveis, a b, serão consideradas. E essa aqui é a nossa expressão final, a expressão simplificada daquele circuito, dessa expressão inicial aqui. E agora, com essa expressão simplificada, nós podemos ir lá para o simulador e montar esse projeto com um número reduzido de componentes, porém, que atende aos requisitos de projeto. Lembrando que, para a montagem do nosso circuito lógico, nós vamos precisar de três ends, que tenham duas entradas, e uma porta OR, na qual ele possui três entradas. Aqui no simulador, nós vamos inserir os componentes. No caso, serão três ends, e uma OR de três entradas. Aqui nós vamos inserir as nossas entradas. e uma saída. Nós podemos fazer as ligações. E as entradas podem ser as seguintes. ab, depois ac, depois b, c. ab, para a primeira índia. Aqui agora pode ser ac, para a segunda. e aqui pode ser b, c. E aí, quando a maioria das entradas for nível lógico alto, ou seja, um aqui, a saída vai produzir um nível lógico alto também. Vamos iniciar a simulação. Vamos fazer a primeira situação. A, apenas uma não deu resultado, porém, quando a gente coloca mais de uma, a gente já tem a saída em nível lógico 1. Isso quer dizer que está em nível lógico alto, quando pelo menos duas das entradas, duas das três entradas, estão em nível lógico alto. Posso desativar b, ativar c, nível lógico alto também. Desativo. Vamos ter ativado b e c. Está aí. Eu tenho um circuito na qual a saída é ativa, quando a maioria das entradas é ativa também. Está em nível lógico alto. Bom, pessoal, é essa questão que eu queria trazer para vocês nesse vídeo. Muito obrigado por assistir. Curta, compartilhe com quem também pode ter essa dúvida. Nos comentários vocês podem deixar outras dúvidas, sugestões e críticas. Muito obrigado. E também ative o sininho para novas notificações.